A Vanessa, que eu adoro também, eu tocava uma Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não cesseu Fico desejando nós Gastando um mar Pôr do sol postal, mas ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha fina flor, meu jardim Será que os melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue ao ponto de estar sempre Só esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado em tudo acontecer Sinto absoluto o dom Agora passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado em tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Eu vou te dar um 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 Eu vou te dar um